É para lembrar dos velhos tempos. Ah, não deu curto. Com duas mãos aqui, vou usar as duas mãos para testar direito. Mas aí para a galera que lembra, a gente usava muito, antigamente, tatu, antes de megômetro. Porque o teste aí com 110 dava para pegar melhor, né? Mas aqui o problema, para mostrar o problema, está aqui. Olha, pegou aí, no porta-escovas, arrebentou com o coletor. O coletor se acabou. Aqui, por causa da bucha. O pessoal fala, troca a bucha não, troca a bucha não. Não, bucha não dá problema não. Não dá não aí, ó. Enfim, motor craft aí, ó, Ford car antigo. É, vou acender luz aí agora, mas lá está tudo sujo. As gambiarras fez aqui, até mostrar aqui. Sabe o que é que lavou ele todo aqui? Essa mangueira de gasolina aqui, ó. Foi adaptada lá no retorno. Aqui é o respiro. A mangueira também se foi. Está vendo aí? Está queimando óleo. Mas é um carrinho mais judiadinho, né? Mais antigo. Nossa Senhora. Meu Deus. Meu Deus. O caminhão passou, mas a de cá tem uma folga, mas está bem menorzinha. Ele vai aqui, ó. Para quem quer saber onde é. Deixa eu acender a luz ali. Esse é tão antigo que eu precisei de usar adaptador, tá? Há um tempo que eu não uso. E aqui na oficina já tem tempo que não tem. Mas. Está aí o lugar dele. Esse ali foi provavelmente um reforço ou um positivo que mandaram lá no alternador, né? Aqui que vai. Para tirar ele, um parafuso aqui, dois. Ao contrário, lá em cima. Por isso que tira o filtro de ar. Opa, outra coisa. Está faltando suporte aqui. Vamos colocar para ela. Informa para nós. Aqui, ó. Gostamento de água muito comum que acontece nesses carros, ó. Sensor de temperatura, ó. No sensor de temperatura e na saída de água. Saída e vai lá para o reservatório, tá, gente? Saída e vai lá para o reservatório de água. Quer dizer, entrada de água do reservatório, tá? Ele tem que realmente tirar ali. Ali vai ter que tirar o coletor. Para ser sincero, eu vou tirar o coletor para poder fazer o serviço bem feito. Se ela aceitar, né? Refazer esse terra aqui. Tá, meio porquinho, né? O carro, pelo jeito, estava parado há algum tempo. Ela disse que não, mas... Aqui é o terra original. Eu vim aqui por causa disso. Aqui é o terra original, tá? Ah, já tem um outro terrinho aqui. Um reforço aqui, um reforço lá. Tem umas adaptaçõezinhas feitas nesse carro aí. Aí, ó. Mais uma adaptação. Para quem conhece. Enfim. Na bucha aí. É só geralzinho. O carro chegou de reboque. Vai passar tudo para o cliente. O que ela quer mesmo é o motor de partida. O que ela quer que funciona é o motor de partida. Vamos ver aí se eu consigo o induzido num bom preço, né? A tampa. Vende essa tampa aqui. Tá com a bucha. E o porte-escova. E... Vê ali a redução. Se dá para fazer uma manutenção boa, né? E o... Impulsor, né? O pinhão de acoplamento lá. Tá aí precisando. Não vou deixar aparecer a placa, não. Garage 545-0800-291-2238.